A neuropediatria é uma especialidade médica que está vinculada diretamente à pediatria. Ela consiste no atendimento das crianças que apresentam alterações no seu desenvolvimento neurológico desde o nascimento até a vida adulta. Pode consistir em problemas motores, de marcha, de equilíbrio, de força ou alterações mentais na cognição, no comportamento e queixas relacionadas ao encéfalo, como dores de cabeça, convulsões, na epilepsia. Então é uma especialidade que atende uma demanda muito grande de problemas e está ligada a todas as alterações que possam surgir no desenvolvimento normal da criança, do seu nascimento até a vida adulta. Legenda Adriana Zanotto